Doutor Gilmar Biscaia, médico-oncologista, explica que milhões de pessoas no mundo são acometidas por algum tipo de câncer, todos os anos. Aqui no Hospital do Câncer de Pato Branco, passam milhares de pessoas para tratamento. O mais grave, o mais preocupante é que a Organização Mundial da Saúde estima um aumento progressivo do número de casos até 2030. Para você ter uma ideia, em 2012 houve 14 milhões de casos no mundo e a estimativa é que em 2030 existam 27 milhões, isto é quase o dobro. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, dia 4 de fevereiro, ficou alerta para a população buscar pelo diagnóstico precoce, cada vez mais, prestar atenção na sua saúde. O câncer é uma doença curável. O nome assusta, mas se nós conseguirmos diagnosticá-la numa fase inicial, a absoluta maioria dos casos é curável. Nós temos aqui no Hospital do Câncer de Pato Branco, milhares de pacientes curados, porque tiveram o cuidado, tiveram a preocupação de realizar consultas, realizar exames periódicos e diagnosticar o câncer numa fase inicial, quando é uma doença curável como qualquer outra. Câncer é tratado conforme suas fases. No sentido de medidas de prevenção primária, que é quando nós tomamos medidas no sentido de evitar que a doença apareça. Ou medidas de prevenção secundária, que são atitudes que nós devemos tomar no sentido de diagnosticar precocemente numa fase curável. Exemplo, câncer de mama, diagnosticado no Estadio Clínico 1, nós temos mais de 97% de chance de cura. E quando nós perdemos esta oportunidade e diagnosticamos no Estadio 4, nós temos menos de 5% de chance de cura. Então veja a diferença que faz a orientação, a educação, medidas proativas no sentido de diagnóstico precoce. Por isso, mais uma vez, a prevenção, a visita anual ao médico para uma avaliação geral e receber algumas orientações é sempre importante. Hábitos saudáveis ajudam. Se você fuma, pare. Pare agora. Não fumar. Não beber bebidas alcoólicas ou uso moderado dessas bebidas. Cuidado com a sua dieta. Faça uma dieta saudável. Alimentos frescos, frutas, verduras, legumes. Cuidado com isso. Cuidado com alimentos industrializados, com carnes processadas, salchicha, presunto, por aí fora, mortandela. Controle seu peso. Hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade que está relacionada com vários tipos de câncer. Pratique exercícios físicos. As mulheres, procurem o seu médico para exame preventivo de câncer de colo de útero. Faça uma mamografia periódica a partir dos 50 anos ou aquelas com fatores de risco. Por exemplo, um parente com câncer a partir dos 40. Aumentar a conscientização sobre o câncer é incentivar sua prevenção na descoberta e possibilitar que as pessoas tenham tratamento. O câncer é uma doença fundamentalmente ambiental. Ambiental. Que nós adquirimos com hábitos de vida. Ou nós prevenimos com a mudança destes hábitos. Que nós adquirimos?